salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja e faltando muito pouco para a loja atualizar já vai deixar no seu like o seu like vai me ajudar demais e se for novo caiu de asa delta inscreva e ativa o sininho de notificação na loja diária aqui rapaziada escorpião vai de beijo junto com a rio grande por estar na loja diária infelizmente última oportunidade foi agora loja atualizada com sucesso vindo aqui no topo temos mais um skin nova olha isso rapaziada skin não na verdade um pacotão completo mano pacotão aqui do shangshin pacotão do shangshin vindo com um bastão aqui muito louco nas costas uma katana eu não sei que arma é essa uma arma japonesa muito top parece uma katana dupla e tem um envelopamento aqui muito louco rapaziada rapaziada pacotão saindo por 1.800 bucks aí o pacotão do shangshin ele separado saindo por 1.500 tá aí rapaziada vocês curtiu a skin dele cara é brabo hein mano cara parece ser forte eu não conheço ele é me falei eu acho ah ele é da Marvel rapaziada agora que eu vi aqui mano top demais mano é o mestre do hankful olha isso rapaziada gostei mano já dá nota de vocês de 0 a 10 para a nota dele rapaziada que eu quero saber muito a nota de vocês tranquilo temos aqui a lâmina do irmão mão tá saindo por 500 bucks vamos ver a batida dela aqui que eu não mostrei nice clean mano temos aqui escama do dragão envelopamento as escamas do dragão top mano dourado com vermelho destaca aqui tá saindo por 300 v bucks o envelopamento compensa rapaziada aqui nós temos mais coisa da marvel veio muita coisa pelo nossa mano veio tudo mano veio tudo da marvel vamos ver aqui rapaziada temos aqui a gamora pacotão da gamora saindo por 2.200 top demais ela tem uma picareta aí e asa delta a a skin separada por 1500 picareta 800 asa delta 800 temos aqui também o senhor das estrelas pacotão por 2 e 500 tem um gesto dele e o mano gesto dele é da hora rapaziada tá aí a asa delta e picareta vamos ver aqui a skin separada também por 1.500 500 v bucks é o gesto tá você pode tá comprando asa delta por 1.200 picareta 500 v bucks e também temos aqui o homem-formiga homem-formiga também da hora olha aí rapaziada temos aqui é o asa delta dele né 600 v bucks diferente né palito de dinente a picareta dele nice temos o Thanos também da hora mano fleck e aí o pacotão do homem-formiga o Thanos brabo 1.500 v bucks tá e o gesto dele saindo por quantos eu ver ai eu tenho 200 v bucks aqui nós temos o pacotão do veneno pacotão do veneno saindo por 2.000 v bucks olha o gesto dele brabo mano o pacotão do veneno motoqueiro fantasma por 2.600 asa delta dele é da hora mano envelopamento também de fogo acho da hora e aí rapaziada você tá gostando da loja eu já adorei mano já vai comentando aí a nota de 0 a 10 que eu anoto vocês dá para a loja de hoje Capitão América 2.000 v bucks a picareta e a mochila é praticamente o mesmo é o escudo dele gesto o Blade mano o Blade é da hora mano o gesto dele aqui eu tenho ó da hora demais a skin dele saindo por 2.000 v bucks olha isso rapaziada da hora o asa delta por 1.200 e temos aqui o Deadpool Deadpool não veio mano mas temos o Corvo Poo e temos a líder de equipe abraço Poo né tá aí por 2.000 v bucks duas skins da hora mano a skin separadas deles dois saindo por 1.500 tem um pacotão aí de gesto da motinha tá aí a motinha tem tem esse asa delta aqui também é da hora mano essa lhama tá saindo aí por 1.200 v bucks o dragão separado 1.500 é louco cara demais tá aí aí da motinha 500 v bucks compensa esse da motinha hein rapaziada da hora temos aqui também os trajes X-Force nos trajes tem a Piscoli né a domínio domínio e como é que é essa Psyloc né a Psyloc ai boa e o Cabri Cabri tá aí rapaziada o pacotão saindo por 3.000 v bucks tem pacotão de mano do céu rapaziada do céu tô até sem fôlego já já deixa o seu like ir para fortalecer mano porque é muita coisa cara você é louco temos aqui viúva negra vindo para a loja aqui por 1.500 pacotão dela saindo por 2.200 temos aqui também a picareta dela separado 800 v bucks asa delta 800 v bucks temos o pacotão do surfista prateado por 2.200 ele é brabo 1.500 a skin separada esse asa delta aqui quem não quer 800 v bucks picareta 800 v bucks aí rapaziada brabo demais aqui aqui temos demolidor pacotão dele por 2.200 do demolidor a skin separado 1.500 bastão por 800 v bucks asa delta 800 e essa picareta aqui é da hora mano ela tem duas versões 1.200 top demais rapaziada tá aí e vem também os capanga voltando nossa tá saindo 400 v bucks mano a skin do capanga aqui para mim porque eu já tenho um cara eu compensem as skins separado 800 v bucks cada uma chapéuzinho vermelho ele veio para a loja com a picareta machado mal da hora caça-lobo é o envelopamento dela e continua aqui também a major glória se ainda tem oportunidade de estar comprando e veio para a loja baixi por 1.200 Jones e naufragado 800 acende a luz 200 abraço do urso estátua por 200 choradeira e é isso aí rapaziada o clube continua o mesmo j Balvin temos aqui o smith tá tudo aí ó esses pacotões continuou então não vou mostrar mais e os pacotões por dinheiro e vocês que ficou até no final e já comenta hashtag 1 só hashtag 1 rapaziada para mim saber quem ficou até o final muito obrigado a presença de cada um de vocês explode o like rapaziada o like de vocês vai me ajudar muito e não esqueça vou comprar alguma coisa da loja usa minha tech faísca nb beleza muito obrigado a presença e o carinho de cada um de vocês de cada um de vocês falou valeu e fui